Legendários está de volta a programação da Recall TV. Quer saber como? Através de uma reprise. Mas pelo menos já tem uma nova opção para suas noites de sábado. Então se liga aí, a representação será nesse sábado após Amor Sem Igual. Nesse sábado de abril, um grande sucesso da Recall TV está de volta uma recepção especial de Marcos Mignon que comandará o Legendários a partir das 10h30 da noite, logo após os melhores momentos de Amor Sem Igual. Por enquanto, a tradução fará sala de espera para o Meiji Japão com a Sabrina Sato. A Recall TV informa que o reality show made de Japão passa a ser exibida aos sábados às 22h15, a partir de maio, disse em comunicado. Mas, obviamente, será que dar uma boa audiência a Recall não possa voltar realmente a gravar novos programas do Legendário? Eu acho que se fosse por um período ali de temporada, tipo assim, vai de abril até, sei lá, agosto, porque tem a Fazenda, né? Mas, eu não sei, poderia voltar, né, gente? Tinha um programa que eu gostava bastante, eu não assistia com muita frequência, mas um pouco que eu me... O Hulk, o Hulk, se lembra do Hulk? Era todo, o rapaz todo pintado de verde, era muito engraçado. Tinha um rapaz também, que ele era metido a fortão, tinha o Soleimani, tinha os quadros, vale a pena ver direito, que era muito engraçado, né? O Mignon é um grande comunicador, né?